Seu governo Toleriraknian foi informado ao serviço do governo União do presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta-semana. Ter primeiro-ministro, Nikataknian parte, considera o problema político atual e arrailar ao normal. Também o órgão soberano e a nação metem com o de Uluquedan, com o de Lurito ou em Noro, a matemática na Rússia em passe política. Também consegue ultrapassar o problema, será e arrailar. A relação ao órgão do Estado é todo, não é diálogo, mas a nação não é metem. O órgão do Estado é cada ida, se a refunção é cada, mas se a interdepende bem mal. Pelo fato de a nação matemática, a atividade é lá o diálogo, significa que há o esforço para o problema, mas se a gente vai ultrapassar e consolidar a conquista. Além de Neta Urmatangua, como se acrescenta, quando a balista, membro do governo da União da União e da mudança a Roma, também rende decisão o seu presidente da República, Francisco Guterres Luolo. O ato termina da taba posse, enquanto o banheiro e a questão ruma, quando a balista referem, se o Estado se informa para o governo. Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen.